Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos o nosso tempo do Advento e hoje lemos o Evangelho fascinante daquelas pessoas que levam o paralítico até a presença de Jesus, que fazem uma peripércia para levar até o Cristo, aquele homem que necessitava, aquele homem que miseravelmente necessitava de misericórdia, mas eles achavam que a miséria maior daquele homem era ser paralítico, era não caminhar, Jesus, no entanto, que conhece o coração do homem, viu que ele tinha uma miséria ainda maior, era a miséria do pecado e Jesus, então, vai de encontro aquilo que é a prioridade, a prioridade de Jesus não é curar os corpos, é salvar as almas, por quê? Porque, claro, os nossos corpos são importantes e são preciosos, mas eles só irão se livrar de sua miséria completamente na ressurreição dos mortos, o que é importante é que nós tenhamos a nossa alma salva para que, na ressurreição dos mortos, ressuscitemos para a vida e não ressuscitemos para a morte, porque ressuscitar todos irão, os bons para a recompensa definitiva e final, os maus para o seu castigo eterno. Então Jesus olha para aquele homem e diz que os teus pecados estão perdoados, as pessoas escandalizadas, que não esperavam que um homem ousasse perdoar os pecados, começam a murmurar no seu coração, pois bem, nesse tempo do Advento, a Igreja nos chama a nos aproximarmos de Jesus através do sacramento da confissão, então, eu gostaria de aqui colocar dois pontos, duas coisas importantes, a primeira, que você se prepare verdadeiramente para o sacramento da confissão, se prepare para o Natal com uma santa confissão, a confissão verdadeiramente que dispõe ao seu coração e você se coloque diante do Cristo e diga ao Senhor, eu nem sequer sou capaz de me arrepender de verdade, se vós não vierdes, sim, o tempo do Advento é o tempo de clamar, vinde Senhor Jesus, mas vinde Senhor Jesus para me dar o arrependimento, para me dar a contrição, para me dar verdadeiramente a graça de chorar os meus pecados e o fato de vós ter ofendido, Senhor, nós não somos capazes de nada, nem sequer da mínima contrição se não houver um toque da graça onde o Senhor suscita dentro de nós o arrependimento, Ele quer fazer isso, mas para isso nós precisamos nos abrir, é Ele quem faz surgir em nós o querer e o fazer, então a primeira coisa é o querer, eu quero, eu quero me arrepender, Senhor, dai-me a graça de eu me arrepender e aí você faça a sua santa confissão, mas eu falei que são duas coisas, a primeira é a sua confissão, qual seria a outra? A outra é você fazer como essas pessoas do Evangelho que levaram o paralítico até Jesus, faça um apostolado e procure lembrar as pessoas, gente, é Natal do Senhor, o Natal está se aproximando, é Ele que vem, Ele vai encontrar a nossa casa tão desajeitada, tão mal arrumada, tão suja, tão porca, desajeitada, nós precisamos preparar a casa para o Senhor que vem, qualquer visita importante que vem à nossa casa, nós damos uma faxina geral na casa, não é verdade? Nossa, eu preciso arrumar tudo para que a visita não encontre tudo de pernas para o ar, quem vem, quem vem no Natal é o Senhor, é Ele quem vem de verdade, não é um faz de conta, Ele vem e vem para nos transformar, vamos nos preparar para Ele, vamos fazer um apostolado e levar os nossos irmãos, irmãs, familiares, amigos para a confissão, para que então Nosso Senhor receba no Natal o grande presente, o presente do mínimo gesto de amor que nós consigamos, coloquemos-nos indigentes como mendigos da graça de Deus na porta de Jesus e digamos, Jesus, se vós não vierdes, eu não terei amor para vos acolher, vinde, Senhor, e dai-Me o amor para que eu possa acolher aquele que é bendito e que vem em nome do Senhor. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.